Muito bem, vem comigo! Vamos agora aqui mostrar a nossa prateleira pra você nessa fábrica de sonhos da Probelly Profissional o produto Poção Mágica Poção Mágica é o nosso caldeirão encantado da Probelly a linha SOS, desmaia cabelo, regenera, recupera todo o dano causado no seu cabelo, seja qual for o agente causador se você quando olha no espelho, você pensa o seguinte a única solução pro meu cabelo é raspar a cabeça não sei mais o que fazer, eu te digo o que fazer não raspa não, é Probelly Profissional Poção Mágica que você vai levar pra sua casa vai ter aquele resultado de salão que você tanto deseja são 52 ativos na sua formulação que vão trabalhar no seu cabelo, cauterizando reestruturando todo o cimento celular da sua fibra capilar vai devolver a emoliência do seu cabelo devolvendo movimento natural, resistência deixando seu cabelo mais forte, hidratado, bonito e iluminado com um brilho incomparável você consegue com a linha Poção Mágica da Probelly Profissional aqui hoje na Canto da Saúde você encontra da linha Poção Mágica o shampoo, o condicionador a máscara de hidratação de 500 gramas da Poção Mágica pra você completar o seu tratamento fazer o seu tratamento capilar completo e pra você que tá participando hoje tem a Fábrica de Sonhos você vai comprar aí a sua Poção Mágica e vai ganhar um brinde do nosso Balcão de Brindes tá bom?